Vira pra trás! Pra você, neném! Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? É claro! Está começando mais um vídeo pancada! Aqui no meu canal, pra vocês! Pra quem não me conhece, eu sou a Larissa Sanches E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal É o seguinte, meus amores! Tô aqui hoje pra falar um negócio pra vocês Que é muito importante pra mim e pra todos nós da família Porque minha irmã completou dois aninhos de idade Eu tô muito feliz, mas tão feliz Que eu vou preparar uma surpresa pra ela Então hoje vai ter um aniversário dela aqui na minha casa Vai ser convidados familiares, tio, tias, primos e primas, entendeu? Então vai ser muito legal Eu tava pensando num tema Minha mãe me ajudou, inclusive, com esse tema Com a roupa de princesa dela Não vou falar ainda qual é o tema, ok? Porque daqui a pouco eles vão vir montar aqui já E eu vou filmar pra vocês E vocês vão descobrir automaticamente, certo? E é isso aí, vamos aguardar Mas antes, eu preciso ver onde que eu vou montar o tema Então vamos lá, comigo nos fundos, simbora Eu resolvi fazer aqui fora mesmo o tema dela Porque é aqui que vai ter a churrascada, entendeu? Inclusive, minha geladeira tá lotada de refrigerante Desde o começo até o final Até ela amassou as batatas que tinha lá, entendeu? Mas enfim, vai dar tudo certo Vou falar pra moça, moço Não sei exatamente quantas pessoas vão vir montar, né? Montarem nesse lugarzinho ali, ó Nesse lugarzinho aí mesmo Vai ficar muito legal Qual tema será que eu e a minha mãe escolhemos? Não sei Vocês vão ver já já Alguns momentos depois Eles finalizaram aqui, ok? E assim, olhando pra isso tudo Eu tô quase babando Tô muito emocionada Tô muito feliz em poder Dar o meu melhor pra minha irmã Porque ela é uma criança muito maravilhosa Ela é muito importantíssima pra mim Não porque ela é minha irmã Mas a pessoa, ela em si É muito inteligente É muito esperta, carismática Até parece gente grande já É uma criança que merece tudo isso Eu fiz com maior amor e carinho Tudo isso Aqui Uh! Aniversário! Vamos comemorar Ela comemora o aniversário dela dia 8 Que ela faz aniversário Que foi um dia maravilhoso Que essa princesa nasceu Olha que coincidência Meu aniversário já é dia 12 E esse dia 8 já passou Hoje é dia 10 Então o aniversário dela vai ser dia 10 Beleza? E dia 12 já é o meu As duas é Sargitariana, entendeu? E isso aí Nasceu pra ser irmãs mesmo, né? Gente, vocês viram os detalhes? Temos aqui, ó Árvore, negocinho de colocar doce Borboleta L De Laira Aqui é o bolo, né? Falso, tá bom? Aqui é a princesa Porque ela é uma princesa Sininho aqui Sininho lá Sininho cá Laira cá E é isso aí, entendeu? Ai, adorei Eu aqui com essa camiseta do Bob Esponja, né? Gravando este vídeo Eu não tô pronta pro aniversário dela ainda Que fique bem claro Ninguém tá pronta ainda Porque vai ser o aniversário dela Aqui umas 3 horas Tá muito longe ainda E assim, bora lá, né gente? Assim que a minha irmãzinha descer do carro Ela chegar Eu vou filmar pra vocês Outra coisa, meu Deus Muito importante Vai vir uma fã minha Aqui hoje no aniversário dela Gente, vocês tão acreditando? Então, eu vou filmar um pouquinho pra vocês Da chegada dela também Espero que vocês gostem Então já vai se inscrevendo, tá? Se você for novo Que pancada Nossa, que lindo Uma hora depois Mãe? Oi Oi Sei Sei No grau Oi, tudo bom? Tudo bom? Oi Oi Até que enfim conheceu, né? Sim Tá tremendo por quê? Oi, filha Tudo bom? Oi Oi, aniversário de Citarum Nossa, que lindo Tudo bom? Tá dormindo Olha quem tá aqui Ui Como que o vídeo da irmã vai ficar hoje? Cancada Cancada? A irmã tem uma surpresa Tá lá atrás Tá lá atrás Tudo colorido Muito Você quer ver? Quer Quer? Vamos lá então? Vamos Vamos então Ó, a gente já tá chegando Ó, como vocês podem ver, pessoal A piscina Tá perto dessa mesa, ó Que eu troquei de lugar Tá bom? E agora eu e minha irmãzinha vai ver Ó Olha aqui pra irmã Olha aqui pra mim, ó Ó, peraí Não é pra olhar pra trás Surpresa Olha aqui pra mim, tá? Ó Olha aqui que a irmã vai pegar, ó Daqui Vira pra trás Pra você, neném É pra você Gostou? Tá com vergonha? Ó lá seu nome O que que tá escrito aqui, ó? Laira Olha o seu nome Laira Oi Você gostou? Achei bonito, viu? Tudo pra você Gente, agora é a reação da minha mãe, hein Oi, velho Ela tem que colocar essa casa Ai, meu Deus Cacetada Cadê a Tinker? A Tinker, Bel Olha ali Olha você aqui, amor Que lindo Onde é a tinker, amor? Que lindo Gostou? Amei Que maravilhoso Ei, Marcia Ela já gostou do neném Você ficou lindo aqui, né Oi, Lu? Eu achei que a minha mãe vai ficar cá Por causa do sol Ai, Lu, que coisa mais linda Eu achei que a minha mãe De verdade Foi lindo, Marcia Olha que coisa mais linda Cadê o seu nome? E cadê o seu? Onde eu põe o bolo, Lu? Aqui, ó Depois tira ele Aí você põe o bolo ali Eu põe o esse aqui, né? Isso Aqui as lembrancinhas, ó Um pouquinho aqui, aqui e aqui Ah, tá Que coisa mais linda Gostou, bebê? Olha, eu acho que ela tá na floresta Você gostou? Gente, minha mãe quer aprontar comigo Ela mandou eu ficar de costas Então vocês vão ver primeiro que eu Tá? Do nada Tipo, foi vapt-vup-te Então vamos continuar esse vlog aqui Vamos lá Posso já olhar? Daniel, peraí Pode? Espera aí, mãe Quando eu falar entrar, pode Eu tô ansiosa Poxa, não me deixe ansioso Então, gente É porque meu aniversário É perto do nível da minha irmã Ela faz dia 8 Eu faço dia 12 Quase ela nasceu no mesmo dia que eu Não, olha Posso olhar? Não Pode, Adriana? Sim Pode Que gracinha Ai, obrigada Para, eu vou chorar Muito obrigada Meio, meio, meio Que gracinha Eu não vou chorar Mãe, tá tremendo? Calma Vai Obrigada, mãe Gente, que lindo Do TikTok E eu tava falando hoje Que eu queria alguma coisa Do TikTok Eu amei, mãe Muito obrigada Dá aqui, mãe Vai tirar foto Já, eu vou embora agora Tchau Tchau pra vocês Dois mil anos depois Olha meu look Coloquei essa camiseta da Tinkerbell E um shortinho verde Ó Fiquei muito legal Agora Olha minha irmã Uau Agora A câmera Vai ficar lá embaixo Tá bom? E eu e minha irmãzinha Vamos descer a escada Já tem bastante gente Da família aqui Tá bom? Então Vamos lá Tudo bem? Tudo bem? Pana? Cagá Olha só que maravilhoso Que ficou aqui Olha esses doces aqui A lembrancinha da Laira A letra L O bolo que eu recebi Da minha mãe Vocês viram? O bolo da Laira Olha isso daqui, gente As lembrancinhas ali também, ó Olha que maravilhoso Gostei muito E tipo assim, até ó Já tô com a Tinkerbell aqui E minha irmã tá comendo Vem aqui mostrar essa carne, bebê Nossa Mostra lá pra eles Esse churrasco Que delícia, hein? Falando em churrasco Deixa eu mostrar As carnes que tá assando Só pra vocês ficarem Com água na boca, tá bom? É só Só pra ficar com água na boca mesmo Não vou oferecer, não Olha que tudo, hein? Fogo na brasa Fogo na brasa Olha o churrasqueirão Gente, olha esse queijo aqui Olha isso Que delícia Tá muito gostoso Tá muito bom Sério, olha esse queijo Muito gostoso Uh, hora do parabéns Suspense Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Palavra nada Tudo Maralissa nada Tudo Tudo É É É pique É pique É pique É pique É pique É pique É hora É hora É hora É hora Rati Rati Apgens和 Olha só pra vela Olha, assopra o bolo Assim ó Pra vela ou bolo Agora é Ah E aí Nossa é mais um pedido vai pedir comida né segura aqui segura para tirar foto agora é o outro 2 mil anos depois voltei aqui tá Nossa que horas são gente três horas da manhã 10 e 10 e 11 são 10 e 11 todo mundo já fala todo mundo já sabe né mas enfim tô terminando aqui esse vlog do aniversário da minha irmã e também eu nem sabia que seria o meu junto esse queijo mas me pegaram de surpresa gente de surpresa ou verdade pera aí que eu vou mostrar os meus presentes para vocês pera aí eu vou lá buscar gente lá em tá comendo não pera aí filmar ali ó fica mó da hora gente primeiro presente eu vou começar de algo muito especial para mim porque assim uma pessoa especial que me deu então essa maravilhosa xícara aqui ó como vocês podem ver 5 milhões porque eu sei que eu não atingi 5 milhões ainda no tico-teco mas assim eu já tô com 4 milhões vírgula oitocentos tem uns mil pessoas lá no Tik Tok quando eu saio um monte de gente me para já é uma emoção muito grande que eu sinto e por isso que eu resolvi começar por aqui a segunda coisa também é muito importante que é olha isso não dá um close Larissa Sanches o símbolo do YouTube e ainda um fone ouvindo música que são as coisas assim que eu amo muito também que é o YouTube olha essa foto é muito chique sério assim tem outro também que é esses bebezinhos aqui ó para tomar cafézinho bem bonitinho quando os visitantes vir aqui entendeste aí eu vou fazer um cafézinho lights para de rotar ele no fundo mas enfim aí eu vou fazer uns negócinhos bem light aqui é para servir café eu vou servir água aqui também de mim adivinha aqui que deu boa boa que deu vovó é assim né chega na cor amarela para destacar de longe entendeu é isso aí a o Alquidas eu entendeu minha cara que lava a louça eu lavo louça três vezes a nossa gente que eu lavo lava super mas enfim o outro eu tô tentando entender o porquê eu ganhei mas eu vou ter que entender agora a gente tá sentindo a caixinha daqui você nem tá percebendo mãe eu tomo banho por que você me deu sabonete porque eu sei que você gosta de coisa cheirosinha olha que delícia cheira mas eu tomo banho sou cheirosa né ou não é assim mas vem para você ver o que ele é é para ler em voz alta tá vegetal é bem forte para tirar mesmo pera aí eu vou ter que achar o que 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 é macadamia mãe macadamia gostoso né nossa chique mesmo ninguém tá te perguntando eu tô brincando Prima linda que delícia hein muito bom vocês estão precisando eu acho que é gostoso gente ai que tudo eu ganhei esse negócio aqui ó muito chique vocês estão vendo aí brilha mas enfim eu vou mostrar para vocês entendeu vocês estão esperando aí também né todo mundo em casa aí deve estar esperando também vou virar tcharam gostaram é para mim não é para vocês tá brincando mas é para mim mesmo tô falando a verdade tem um batom cremoso por que que é cremoso mas será que se eu comer vai ficar cremoso também porque não é cintilante é isso aí ó minha mãe inteligente então eu vou comer tchau só que eu tô vendo vai saber mais tarde esse mini lápis de olho aqui pinta então você usou antes de me dá ó tá vendo só eu pego no pulo eu tenho tem uma Máscara de cílios mega fantástica para Pestana né Pestana negra testando a negra mais é bem preto né E eu gostei será que é Se é preto, como vai ser bonita a cor, Larissa? Vamos ver! Ah, olha que show! Ai, que lindo! Adorei! Dá até vontade de pentear o cabelo com isso. Passa na sua pestana. Se vocês gostaram, gente, do vídeo de hoje, dê muito like, se inscrevam nesse canal, porque todos os vídeos aqui é pancada! Tchau, tchau, gente! Até a próxima! Fui!